Gente, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais divulgou recentemente uma lista com os nomes mais registrados de recém-nascidos no decorrer de 2023. Miguel e Helena ocupam o topo da lista. A reportagem é do Emerson Willian. Helena nasceu no dia 29 de julho de 2023. Ela chegou para completar a família do casal Mayara e André e os filhos Heitor, Davi e Tel. Mayara conta que descobriu a gravidez em dezembro de 2022, o que foi uma surpresa. É uma surpresa desejada, mas não planejada. A gente já tinha conversado bastante sobre tentar de novo, já que nós temos três meninos. Aí a gente tinha decidido, não, vamos encerrar a fábrica. Aí depois dessa conversa veio positivo, foi uma grata surpresa. E quando a gente descobriu que era uma menina, nossa, foi bastante, posso dizer, surpreendente, né? Porque eu estava saindo da minha zona de conforto, três meninos, aí uma menina é totalmente diferente. É como se fosse uma primeira gestação. Para Mayara, o nascimento de Helena tem sido uma experiência nova, algo como um aprendizado diário que ela não imaginava ter. O nome que escolheu para sua primeira menina atravessa gerações familiares e se conecta com o período de infância, como ela conta. Desde que eu me conheço, assim, né, brincava, eu falava que eu teria uma filha chamada Helena. Não sei se por conta da minha avó se chamar Regina Helena, a minha mãe se chamar Heloísa Helena, eu sempre achei o nome Helena muito bonito, forte, significativo. E aí, quando veio, a gente descobriu que seria uma menina, a gente foi pesquisar um pouco mais sobre o nome, e aí, né, pelo significado de pessoa iluminada, que traz luz, aí a gente definiu, bateu o martelo, não, vai ser Helena mesmo. O nome Helena vem do grego heleni, e significa beleza, esplendor e luminosidade. Na mitologia, Helena é filha de Zeus e era considerada a mulher mais bela do mundo. O nome tem estado em alta nos registros de nascimento, segundo dados do Portal da Transparência dos Registros Civis. Cerca de 1.970 crianças nasceram em Três Lagos no ano de 2023. Deste número, dois nomes ganharam destaque. Miguel foi o nome masculino mais registrado. Cerca de 33 crianças nasceram com este nome aqui no município. E Helena vem logo na sequência, com 30 crianças registradas com este nome. Confira o ranking de nomes mais escolhidos no município de Três Lagoas. Além de Miguel e Helena em primeiro e segundo lugar, o terceiro nome mais registrado é Cecília, com 29 certidões. Em seguida, vem Samuel, com 24, Gael, com 21, Maria, Alice e Noa, ambos com 19, Arthur, com 18, e fechando o ranking, Davi e Heitor, ambos com 17. A quantidade de registros acompanha a média nacional, no qual Miguel e Helena aparecem em primeiro e segundo lugar, respectivamente, em nomes de recém-nascidos no Brasil. Em Três Lagoas, desde 2020, os nomes de Miguel e Helena têm se alternado no topo de nomes mais escolhidos, ou ficando na lista dos cinco mais registrados nos cartórios. Em 2022, Helena foi a escolha de nome campeã, com 36 registros. Em 2021, Miguel esteve no primeiro lugar, com 28 registros. Em 2021, Miguel e Helena. Em 2021, Miguel e Haroldo Does T Ouno Municipal Internacional de O Один Nieu You Legenda Adriana Zanotto